Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a fazer um chocolate quente muito simples que leva apenas 3 ingredientes que eu acredito que você já tem aí na sua casa. Então, bora pro vídeo! Vamos lá pessoal, essa receita é muito simples. Com o fogo ainda apagado, a gente vai colocar em uma leiteira ou em uma panela duas faixinhas de creme de leite. Vamos colocar uma xícara de achocolatado em pó. Aí primeiro a gente vai misturar o achocolatado no creme de leite porque fica mais fácil. Por último eu vou colocar uma xícara de leite e agora eu vou ligar o fogo e vou ficar mexendo sem parar pra não correr o risco de queimar. A gente vai ficar mexendo aqui pessoal até levantar a fervura pra deixar o nosso chocolate quente bem cremoso. Aqui pessoal, o meu chocolate quente começou a levantar a fervura eu mexi ele por mais um minuto e pra mim já tá bom mas se você quiser deixar ele ficar mais grossinho é só você ficar mais tempo aqui no fogo. Olha a cremosidade do nosso chocolate quente pessoal pra mim esse ponto aqui tá perfeito olha que lindo e o cheirinho tá maravilhoso esse chocolate quente ficou muito gostoso não ficou enjoativo ficou na medida certa de açúcar pra esquentar esse friozinho que tá fazendo aí ele é ideal sugiro muito que você faça aí na sua casa se você gostou deixa aqui pra mim o seu like se inscreve no canal e compartilha esse vídeo beijos e até a próxima receita e aí e aí e aí e aí e aí e aí